Você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns a você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Isabela! Aí, solta a velhinha, solta. Aê, de novo, ela acendeu de novo. De novo. Faz força. Vai, papai, ajuda ela, papai. Vai, Isabela. Aê, apagou a velhinha. Acendeu de novo. Vai acender de novo. Essa é a ideia que ela quer acender. De novo! É bom, né? Os molecada que gostam, né? Agora não vai acender mais não, Isabela. Acabou! Aê! Vamos cortar o bolo? Gostou? Acabou. Ela está doida dessa velhinha. De bola. Pode pegar uma bolinha para você. Cida, chega um negocinho para mim aqui. As vazias. Você quer se esquindar?